Uma pergunta, como vocês atuam na praia, como funciona a questão do alvará, cara? Porque a gente vê que tem diversas opções de... pra você se exercitar, né? Tem assessoria esportiva, tem assessoria de corrida, futebol, o legal de santo é isso, é um jardim, uma academia ao ar livre, temos 7km de praia, então na época do verão, você passa na rua, você vai dar uma volta à noite, todo mundo escorrendo, fazendo alguma coisa, a nossa geografia que permite isso, né? Só que a prefeitura precisa, de certa forma, manter uma ordem e regular isso aí, como é que vocês fizeram? Já existe hoje uma regularização. Infelizmente, eu falo, infelizmente não tem essa parte, estavam criando uma associação das assessorias esportivas. O que acontece hoje? É regularizada a parte de escola de surf, então por exemplo, ter um posto aqui igual a gente tem, não pode, é só municipal, é possível. Mas como uma assessoria esportiva dedicada ao ensino e treinamento do surf, é possível ter. E ainda não tem a parte de regularização no sentido de, ah, precisa ter isso, isso, essa formação. Não, mas por exemplo, se bate a uma fiscalização, vocês estão aptos a estar exercendo lá, porque você é para o seu educação física, o seu craft está em dia, né? Sim, sim. Então você fala, ó, não tem nenhum instrutor ali que, ainda que tivesse, eu acho que com aquele curso da EmbraSurf, o cara pode dar aula sobre a responsabilidade de vocês, sobre a sua coordenação, de vocês dois, né? Isso é uma coisa que é bem complexa, porque assim, por exemplo, nós temos a parte de aquecimento e preparo antes da aula. Educação física já acorda. Isso é da educação física, mas o ensino do surf em si, o craft não exige que seja formado. É muito parecido com o futebol, acontece isso também. Para ensinar o futebol, ele não precisa ter a formação. Então, mas eu acho que isso aí é uma, como diz aquela música do Raul Seix, é uma piada engraçada, um tanto perigosa também. Bem perigosa, na verdade. Porque você, o cara, tudo bem, ele pega a onda 20 anos, eu vou dar aula de surf. Legal, você pode ir lá, passar o que você aprendeu, o que sabe, para o outro. Mas tem toda essa parte fisiológica. Com certeza, não dá para se limitar. Que você tem que passar antes do que o seu aluno se lesiona. Mas é que eu acho que essa situação é um pouco recente, um conflito muito grande. Vamos supor, vai, o meu mestre de capoeira tem 40 anos de capoeira e ele não pode dar aula. Então, ele é formado, vai, o meu mestre é formado de odontologia, dentista. Sim. Então, assim, então, por exemplo, assim, ele tem 40 anos, não sei os anos exatos, vamos supor, um exemplo de 40 anos de capoeira e hoje ele não pode administrar uma aula de capoeira. Entendeu? Acho que existe esse conflito, não é? Não, existe. Uma forma de se estudar para que possa encaixar essa situação. Mas eu acho que o Caco está querendo dizer o seguinte, ele pode dar aula de capoeira, ponto. Mas, por exemplo, ele não pode, de repente, passar alguma coisa, além daquilo ali, prepara o físico não, por ele não ter o conhecimento teórico que pode, de repente, estar lesionando o aluno ali. É porque a coisa se mistura muito. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, como surfista, se eu sou atleta, não estudei nada em relação ao corpo, fisiologia, enfim. Se eu pegar uma pessoa sedentária de 50 anos num sol de meio dia aí do verão, aquela pessoa pode ter um infarto ali para fazer um exercício. se eu não souber como regular o que eu estou passando para ela. Isso é muito perigoso. Ah, o mestre tem essa experiência? Tem. Mas ele adquiriu com o tempo. Eu acho que o que falta é uma formação reduzida para questões de saúde e segurança. Realmente, não precisa colocar mais quatro anos na vida do cara para ele continuar o trabalho dele. Principalmente falando em artes marciais. Porque as artes marciais têm o cuidado. Agora, como é que eu pego, por exemplo, um atleta, um moleque de 20 anos, que o corpo aguenta tudo querendo dar um aquecimento para uma pessoa que nunca fez um exercício na vida? Ele não sabe o que aquela pessoa precisa desenvolver porque ele não estudou. A gente usa o exemplo até do Cisco, como foi pioneiro na escola pública e depois ele quebrou um paradigma trazendo o pessoal da terceira idade. Então, o que aconteceu? Chegaram as duas japonesinhas lá, a dona Heiko e a dona Fuzai. Uma, na época, com 70 e tralala e a outra com quase 80. Ela chegou e falou eu quero pegar onda. Ele falou cara, mas como é que eu vou fazer, né, meu? É isso. Como é que eu vou dar aula? Aí começou com o quê? Com bodyboard. Vamos lá deitadinha e tal, empurrando nas ondas e tal. Por si só, elas quiserem ficar em pé. Então, ele teve que adaptar os fundamentos ali para que elas consigam se divertir, que elas pudessem aproveitar. Mas, no caso, o Val. O Val, o cara deficiente visual, procurou uma escola e falou eu quero surfar. Ele falou, cara, ele já estava, na verdade, já tinha a dona Heiko, a dona Fuzai e o seu Euclides. Caramba! E também toda essa faixa de 70 anos aí para lá. Aí já apareceu o Val, que veio e falou olha, eu quero pegar onda. Ele falou... Cara, mas é isso. Surf é para todos. Exatamente. Desde que você se capacite para incluir. Por exemplo, eu sou surfista, sou profissional de educação física, mas eu não posso achar que eu estou apta a dar aula de surf para uma pessoa que tem algum tipo de deficiência. Uma limitação, né? Não, não estou apta. Eu preciso fazer uma capacitação para isso. Eu preciso me preparar para isso. Não importa de onde seja, seja um mini curso, seja um profissional que é preparado que vai me passar esse tipo de conhecimento. Ou eu vou ter que estudar a parte. A minha área não permite que eu me jogue nisso. Então, a gente tem que saber o limite. Por isso que eu acho que é isso. O capoeirista tem todo um conhecimento técnico, tático, mas será que ele tem um conhecimento fisiológico, biológico de cada ser humano que ele vai tratar ali? É porque hoje o rumo da educação física, a atividade esportiva hoje, ela entrou na vida de muitas pessoas. Do zero ao oitenta ou noventa. Antigamente, o cara que procurava uma arte marcial é o cara que queria aprender a lutar. A aula de capoeira antigamente era uma luta. Hoje já virou uma atividade física, vamos dizer assim. Eu não sei se eu estou sabendo expressar direito, mas hoje as pessoas procuram uma luta. Por exemplo, na época eu fiz um funcional que no meio do funcional entra a parte de boxe. Eu nunca quis aprender boxe, porém, é uma atividade física que o cara ingressou ali. Ele não está querendo lutadores. Ele está falando que a pessoa tem um exército aeróbico, a perder, emagrecer, resistência, enfim. Então, na minha época, quando o cara procurava uma aula de capoeira porque ele queria ser um capoeirista. Ele não estava porque ele falava que 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 ele falava disso. Mas, enfim, acho que foi esclarecido aí. E na verdade...